Mais um colapso de ecossistema descentralizado ocorreu e vamos entender o que está acontecendo agora. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, uma criptomoeda despencou 99% nas últimas horas após um serviço DeFi associado a ela encerrar o seu serviço. Entre 2020 e 2021, com o mercado de criptomoedas em altas, muitas novidades surgiram no ecossistema, como os chamados DeFi. Os projetos DeFi atraíram muitos clientes interessados em emprestar criptomoedas e obter rendimentos, entre outras oportunidades que surgiram nas plataformas. Mas os riscos das plataformas também se mostram um desafio para o crescimento sustentável do setor. Um dos casos mais chocantes dos últimos meses aconteceu agora para os clientes da Babylon Finance, uma plataforma que se apresenta como um clube de investimentos para aportes em criptomoedas. Fornecendo soluções simples para seus investidores, a plataforma acabou não mostrando ser um ambiente totalmente seguro, visto que em abril de 2020, as pools de liquidez da Redfuse foram alvos de uma invasão e impactaram imediatamente a Babylon Finance. Foram aí mais de 70 milhões de dólares roubados nesse episódio e parte sendo de clubes da Babylon. E com esse mercado em queda, a recuperação do projeto se tornou impossível. No dia 31 de agosto, então, a Babylon Finance anunciou o seu fim e o projeto que foi lançado em fevereiro de 2022 não durou muitos meses para impactar o mercado. Com o serviço DeFi disposto a encerrar os seus serviços, a criptomoeda do projeto despenca 99% desde a sua alta histórica no mercado. E bom, pessoal, o mercado de criptomoedas está vivendo uma das suas fases mais complicadas em toda a história, após passar por anos de grande alta. Muitos corretores estão demitindo funcionários, criptomoedas morreram e empresas do mercado deixaram de honrar compromissos, mostrando que o momento não é o melhor. E é isso que o bear market faz, ele provoca uma limpa no mercado e projetos, protocolos que não são consistentes o suficiente acabam morrendo. O que é uma pena para os clientes, né? E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.